antes de ir pra aulinha já deixa meu joinha minha meta é de mil likes e se nesse vídeo desse ponto aqui lindo maravilhoso conseguir mil likes estarei fazendo um sorteio de uma blusa né passo a passo ok então é só você curtir ver o número da sua curtida e comentar aí embaixo ok então bora lá pra olhinha olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras tá esse ponto fantasia é de uma blusa que está aparecendo aí pra vocês ok bom ele múltiplo de 16 mais um então primeiramente eu faço aqui 16 mais 16 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta primeira carreira vou fazer aqui mais três correntinhas para virar tá então aqui na quarta correntinha ok um ponto alto uma correntinha novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto ok aqui 123 aqui no quarto um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas 123 aqui no quarto um ponto baixo 12345 correntinhas 123 aqui no quarto um ponto baixo 123 aqui no quarto vou fazer um leque com um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá ficou aqui com quatro pontos altos separado com uma correntinha agora é só repetir 123 aqui no quarto um ponto baixo 12345 correntinhas correntinhas 123 aqui no quarto um ponto baixo 123 aqui no quarto um ponto baixo tá então aqui para terminar e pulo aqui 123 aqui no último um ponto alto uma correntinha um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto tá essa é a primeira carreira ok da mesma forma que eu começo eu termino tá então a segunda carreira uma correntinha um dois três quatro cinco cinco correntinhas vou virar aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha uma correntinha aqui na argolinha um ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma correntinha e aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui no ponto alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto uma correntinha ou desculpa duas tá aqui no espaço um ponto alto duas correntinhas no ponto alto um ponto alto duas correntes aqui no espaço um ponto alto duas correntes tinha akino ponto alto um ponto alto duas correntes minha aqui no espaço um ponto alto duas correntes linhas e aqui no último ponto um ponto alto vai ficar assim ok agora é só repetir uma correntinha aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo uma correntinha e aqui eu repito novamente no ponto alto um ponto alto duas correntes aqui no espaço um ponto alto duas correntes aqui no ponto alto um ponto alto duas correntes linhas e aqui no último um ponto alto ok então essa é a segunda carreira tá bom então agora a terceira carreira uma correntinha ouvirá aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas duas lançadas aqui eu vou pular um dois três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha um ponto alto duplo uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto duplo tá uma correntinha por um aqui na última correntinha um ponto alto duplo uma correntinha aqui nesse espaço um ponto baixo um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nos passo um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo né why três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo agora eu vou repetir novamente o que eu fiz aqui tá uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas duas lançadas um dois três quatro cinco seis aqui na sétima correntinha um ponto alto duplo uma correntinha duas lançadas por um aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto duplo uma correntinha então aqui no espaço seguinte um ponto baixo agora é só repetir as argolinhas aqui ó tudo novamente tá então aqui no leque vai ficar duas aqui no meio fica dois aqui fica dois tá uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo três correntinhas no espaço um ponto baixo três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo tá então aqui eu fiz dois aqui dois uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo agora é só repetir novamente uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas duas lançadas um dois três quatro cinco seis aqui na sétima eu faço novamente um ponto alto duplo uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto duplo ok uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto duplo tá agora eu vou continuar tá pra que eu não fique cortando linhas à toa eu vou fazer aqui ó nessa peça tá então é aqui que eu vou parar ok ó da mesma forma que eu parei aqui eu vou parar aqui também tá e eu já venho mostrar pra vocês como fazer esta quarta carreira então aqui para terminar eu faço uma correntinha então aqui para terminar eu faço uma correntinha e aqui nesse espaço tá eu vou fazer um ponto baixo ok vou deixar esse fio a espera então eu vou colocar aqui um marcador ok agora a gente vai trabalhar com o fio azul então pra não ficar cortando o fio à toa tá então eu deixei até essa parte tá bom da mesma forma que eu passei pra vocês eu fiz aqui tá então agora a gente vai começar daqui ó tá aqui tá o marcador deixei a espera eu vou amarrar o fio azul aqui ok então aqui eu não sei se vai dar pra ver direitinho mas aqui ó tem um ponto um ponto baixo tá eu pulo uma correntinha venho na correntinha seguinte e aqui eu amarro o meu fio na segunda correntinha tá ok então agora eu vou fazer aqui ó nesse mesmo espaço tá um ponto baixo um ponto baixo uma duas correntinha aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas tá então agora eu vou trabalhar aqui no espaço tá então aqui eu vou puxar uma a laçadinha duas e três arremato e arremato tá então aqui no próximo espaço vou repetir puxa a laçadinha uma vez duas três vezes arremato e arremato e arremato tá então no espaço seguinte aqui puxa novamente um dois e três arremato e arremato então aqui vai ficar com três bolinhas tá agora agora eu vou fazer aqui nessa parte aqui tá bom a mesma coisa ó eu venho aqui no espaço puxa a laçadinha uma vez duas e três arremato e arremato vou no espaço seguinte e vou fazer novamente um dois e três arremato e arremato no espaço seguinte mais uma vez tá mais uma bolinha aqui com três laçadinhas e arremato e arremato e arremato e arremato e arremato tá então aqui eu fiz um dois três e aqui nessa parte fiz um dois três quatro volta mais dois aqui ó um dois e dois tá então vai ficar seis bolinhas nessa parte arremato e arremato e arremato e aqui é a última um dois e três arremato e arremato então agora vou fazer as três bolinhas aqui ó tá um em cada espaço então aqui um aqui no espaço seguinte 2 e aqui o último tá ok vai ficar assim tá bom então agora eu vou fazer uma duas três correntinhas eu vou virar o trabalho tá então aqui ó na bolinha seguinte ok um ponto alto vou pular 12 aqui no terceiro um ponto alto 12 aqui no terceiro um ponto alto tá 12 aqui no terceiro um ponto alto e aqui na última bolinha um ponto alto ok agora eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar novamente ok aqui ó onde eu fiz as três correntinhas tá um ponto baixíssimo aqui uma correntinha e novamente nesse mesmo espaço um ponto baixíssimo 12345 correntinhas aqui ó tá um ponto baixo ok então agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo só que no começo que eu comecei com duas tá aqui é três ok uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu vou começar novamente a fazer a bolinha aqui de três lançadinhas tá então aqui no próximo espaço a mesma coisa um dois e três ok então vai ficar assim ó aqui eu tenho três bolinha aqui embaixo um dois três quatro cinco seis e mais três bolinhas então aqui eu fiz as bolinhas tá então vou repetir novamente o que eu fiz aqui tá bom então primeiramente ó três correntinhas vira o trabalho tá aqui na bolinha seguinte um ponto alto vou pular aqui um dois aqui no terceiro um ponto alto pulo dois aqui no terceiro um ponto alto pulo dois aqui no terceiro um ponto alto e aqui no último um ponto alto ok ficar assim tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar novamente tá então aqui onde tem as correntinhas um ponto baixíssimo uma correntinha novamente nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui um ponto baixo três correntinhas novamente um ponto baixo então agora é só começar tudo novamente cinco correntinhas e faço as bolinhas aqui novamente então aqui eu fiz um ponto baixo então aqui para terminar eu faço uma duas duas três correntinhas tá então eu vou contar daqui pra cá que é mais fácil um dois aqui na segunda correntinha tá ó um e dois faço um ponto baixo uma correntinha e aqui eu corto o meu fio ok vai ficar assim ó então aqui é a quarta carreira tá então agora a gente vai repetir a primeira carreira então aqui eu vou tirar meu marcador tá e vou fazer aqui a primeira carreira tá então eu preciso chegar até aqui em cima tá bom vou fazer uma correntinha vou virar aqui no ponto alto duplo faço um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no ponto alto duplo um ponto baixíssimo uma correntinha aqui no ponto alto duplo um ponto baixíssimo ok então agora eu faço uma correntinha tá então aqui ó nesse espaço mesmo um ponto baixíssimo ok faço uma correntinha e vem aqui ó na argolinha azul e faço um ponto baixíssimo então aqui eu posso começar a primeira carreira que é a mesma coisa fazendo as três correntinhas tá então aqui nessa argolinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok então aqui na próxima argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nessa argolinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nessa argolinha um ponto baixo tá a minha linha então aqui mudar uma laçada aqui onde tem as três correntinhas eu faço meu leque aqui um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto então agora é só repetir a mesma coisa tá vou fazer aqui mais uma vez então aqui ó no espaço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse espaço bem no centro um ponto baixo 12345 correntinhas aqui nessa argolinha tá um ponto baixo e aqui onde tem as três correntinhas eu faço o leque é só repetir e olha só que lindo esse ponto né então é isso gente não esqueça de deixar no joinha e até a próxima obrigada beijos tchau